Fluidez Fluidez nos leva a novas relações Entendendo cada vez mais questões de gênero Idade E classe econômica Sem divisões, sem limites e fronteiras Fluidez nos apresenta uma nova forma de ver o nosso espaço Uma hora físico, outra digital E em muitas, os dois Fluidez nos mostra que não importa de qual geração você é Mas sim quem você é Pelo que luta e em quem acredita Temos algumas coisas para te contar Por exemplo Em 50 anos, o número de crianças que relacionam a profissão cientista à imagem de uma mulher Cresceu 28% A geração Baby Boomer, aqueles com 57 anos de idade, mais ou menos Ocupam o segundo público que mais usa a internet Perdendo apenas para a geração Z, os atuais adolescentes Enquanto isso, a geração Y, a galera entre 20 e 35 anos Está claramente empurrando decisões importantes para depois A prioridade é ter novas experiências, seja na vida pessoal ou profissional Você pode ser visitante ou residente digital Pode apoiar causas contra o consumo ou consumir a favor das causas Pode ser mulher, homem, cisgênero ou trans Geração X, Y ou Z Pobre, rico ou classe média É essa infinidade de possibilidades que compõem o que somos E o respeito a todos é o que nos torna fluidos Vem conhecer o futuro com a gente Acesse a pesquisa comportamental fluidez completa e gratuita no site da Universidade Fevai Ocesse a pesquisa comportamental fluidez completa e gratuita no site da Universidade Fevai Acesse a pesquisa comportamental fluidez E at resta quantify Frusto Ocesse σ superstar